Faça o seu, faça o seu E não me grito, não vou morrer E a sua alma em meu amor Não precisa a magia te levar Ah, vem, vem, vem suor Vou brigar de morte, não te quero A tua conta da amor Oh, eu, eu Vou brigar de morte, não vou morrer Pois a minha, o dia Pois a minha, o dia Oh, eu, eu Não tem supernode, não tem que terminar Tem que ganhar e choro, tem que ganhar e choro Eu, eu, eu Eu, eu ou yo Eu, eu, eu Eu, eu, eu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL